Funcionário de um famoso pegou o carro da celebridade e bateu o veículo avaliado em 10 milhões de reais. É o Johnny. Eita, a polícia espanhola está investigando. É um acidente envolvendo um carro de luxo de quem? Do Cristiano Ronaldo. É um carro avaliado em 10 milhões de reais, segundo um jornal local. 10 milhões. 10 milhões. O carro passava por um cruzamento, quando o motorista perdeu o controle ali do carro. O carro bateu, saiu da pista, bateu no muro. E no momento do acidente, viram que era um funcionário do jogador que estava dirigindo. Ele tem 10 carros. Cada carro dele vale uma mansão. Eu vi uma dancinha dele. Ele fez a dancinha do desenrola, bate e joga. Olha lá. Olha ele ali. Desenrola, bate e joga o vovôzinho. Ele me lembra um pouco o ex-namorado da Neymã. Ah, é verdade. Lembro um pouquinho. É o estilo do Corpício, né? É.